E cultura em casa é muito importante por conta disso. A gente começou a poder experimentar a linguagem. Então, quando a gente veio para esse teatro, porque as lives começaram a acontecer aqui, foi tão balsâmico para a gente que ficou parada esse tempo todo. Então, assim, agradeço de coração, porque eu sei que foi balsâmico para a gente, para a nossa saúde mental. Acolheu demais, contribuiu demais para nós, artistas, e para a gente que ficou em casa se nutrindo com o que estava acontecendo aqui nesse palco. Então, um salve. A gente está morrendo de saudade disso aqui, sabe?